Você verdadeiramente ama esta mulher? Você está jovem, dependendo da sua idade? Essa é uma pergunta muito importante. Meu nome é André Menezes, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos, entre eles família, casamento, que eu sou cristão evangélico e tenho percebido que o mundo dos homens tem atacado muito a questão da família, a questão do casamento. Pois bem, você verdadeiramente ama a sua namorada? Você está namorando para casar? Ou você ama essa mulher com quem você casou? Isso é muito importante. E para responder essa pergunta, eu entendo que temos que entender a diferença que existe entre um homem e uma mulher, não somente uma diferença física, é claro, uma diferença comportamental e de programação. Vou usar essa linguagem, que é a linguagem popular de hoje, programação. Eu sou homem, tanto na aparência física como cientificamente, cromossomicamente, sou homem. E creio que sou homem também porque Deus pôs em mim, em toda a espécie masculina, a programação de nos sentirmos atraídos pela, vamos deixar assim, a fêmea. Jesus disse, macho e fêmea, a fêmea é da nossa espécie, que chamamos de mulher. Ela é de pequenas diferenças no corpo, mas também dentro dela, eu creio que Deus colocou uma programação, que ela se sente atraída por nós, homens. Muito bem. Dito isso, isso é muito importante entender isso. Bom, vamos entender agora a diferença que existe emocionalmente entre um homem e uma mulher. Existe regra e existe exceção. Vamos começar pela regra, tá ok? Nós homens temos o coração mais facilmente aberto por uma mulher. Como eu já disse em muitos vídeos, a mulher nos dá um sorriso, faz um balançar de cabeça, um gesto, uma ação. A gente logo fica assim, essa é a regra. Tem as exceções, tem homens que tem o coração fechado. Já a mulher, ela tem um coração mais fechado do que um homem. O porquê disso, ainda não parei para refletir, mas ela tem. Existem as exceções das mulheres que tem o coração mais aberto? Sim. Por exemplo, a minha esposa, eu creio que ela tinha um coração fechado. Eu a conquistei indiretamente. Eu já dei esse testemunho aqui, não vou repetir novamente, né? Eu já conto aqui que eu a conquistei indiretamente, éramos da mesma sala de aula. Muito bem. Mas a outra, que teve duas na minha vida, que eu tive que decidir, e meu coração inclinou para a morena, que está a foto. A outra era a loura de olhos azuis. Já a outra, ela tinha o coração aberto. Por quê? Porque eu não fiz essa daqui, ainda teve uma explicação. E o dela simplesmente, a outra loura de olhos azuis, era simplesmente um olhar. Ela era professora, eu estava fazendo um trabalho de eletricidade no colégio da minha prima. Eu olhei para ela, ela lê para mim e aí já saiu alguma coisa. Tanto é que a minha prima, as professoras, todo mundo notou que estava surgindo uma situação emocional entre eu e aquela professora. Mas, como eu já disse, meu coração inclinou para ela. Mas o que eu quero dizer é que ela era exceção. Ela sendo mulher, era uma exceção, porque ela tem um coração mais aberto. Como eu já disse, que nós, um balançar de cabeça, um olhar, nos apaixonamos, né? Então, quando nós já entendemos isso, fica mais fácil da gente entender, responder essa pergunta, né? Você verdadeiramente ama essa menina, né? Vou aproveitar a música que eu botei aí. Essa menina que você está namorando? Então, é importante, porque aí você vai entender. O que acontece? O homem, como ele tem um coração muito aberto, né? Mas, depois eu vou explicar no momento em que ele se fecha para uma única direção. No caso, para uma única mulher. Se tiver três, quatro meninas. Isso também eu creio que acontece com a mulher também, né? Mas o homem é mais fácil. Três, quatro meninas. Vou falar meninas entre aspas, tá, gente? Três, quatro mulheres, tá? Três, quatro mulheres na vida dele. Ele é capaz de se apaixonar pelas quatro. No Antigo Testamento, eu sou cristão evangélico, né? Por exemplo, o rei Salomão teve diversas mulheres, né? Que chamam de concubinas. Então, o homem tem esse coração aberto, tá? Algumas pessoas vão dizer, isso é safadeiro. Não, vamos separar uma coisa. Vamos entender primeiro isso, para você entender. Porque eu estou falando agora, nesse momento, para que você, homem, se compreenda. Para que você identifique os seus sentimentos. Você tem que se conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Então, eu acho que, poxa, vida, nossa. Tem três, quatro. Como eu já falei, meu coração estava aberto para duas. Que era a minha esposa, né? Falecida ela. E a outra, que era a professora, loura de olhos azuis. Uma morena, outra loura. Meu coração se abriu para as duas. Eu creio que se tivesse uma terceira ou uma quarta, ia ser abrir para as quatro. Ok? Muito bem. Mas é importante você entender, realmente, quando você ama uma mulher. Aquele sentimento é amor mesmo. Aí você vai abrir todo o seu coração para ela. Como eu disse, eu vou usar um exemplo, simulando. É como se ele abrisse e envolvesse a mulher e a trouxesse para dentro de você. Não. É você com quem eu quero ficar. Não que você não ame as outras. Mas essa daqui é diferente. Entende? Essa daqui foi especial. Aí ali, eu tenho entendido pela minha vida, pelos meus 31 anos de casado. Aí você fecha. André, quer dizer que pode aparecer outras na sua vida? Pode até aparecer, mas não vai ser com o amor que você tem para com essa. Então, eu entendo que esse homem... Eu entendo que esse homem, de maneira nenhuma, vai trair essa mulher. Entende? Mas é bom a gente entender, para a gente entender os sentimentos, para não confundir. Para você não se confundir. É possível. Eu gostava das duas. Gostava dela e gostava da outra. E fui até para a casa de uma esposa. Fui até para a casa de uma amiga minha, que era casada. Conversar com o marido dela, que tinha experiência. Eu não sabia. Eu fiquei assim, e agora? Entende? E agora? E o meu coração estava aberto para as duas. Mas no momento em que eu escolhi essa... Ele se fechou em volta dela. E a outra, simplesmente, como se fosse assim... Se bem que eu saí, até pelo bem dela mesmo. Eu saí da vida dela de uma vez só. Do mesmo jeito que entrei, por um acidente, vamos dizer assim, saí. Espero que... Não teve tempo. Eu que acho que não teve tempo para ela... Eu não vou dizer que não sofre, é que dói. Quando a gente percebe isso, eu estava vendo o olhar dela que ela gostava de mim. E eu estava vendo isso. Mas, enfim... Saí no momento certo. Se doeu para ela, foi bem pouco. Com certeza, ela deve ter arrumado uma pessoa até melhor, muito melhor do que eu. Está casada, peguei a altura do campeonato, quase 40 anos. Casada com filhos e tudo mais. De repente, pode ser até avó hoje. Como eu podia ser avô, já que eu tenho um filho de 22 anos. Mas, que não casou ainda. Enfim. Então, gente. É importante entendermos essa questão. Então, eu fiquei até assustado, né? Recentemente, eu pensando sobre isso. Eu digo, nossa... Como é que pode, né? Meu coração está assim, é alegre, né? Por duas, três ou quatro... Foi a mesma coisa que aconteceu. Só que... Quando você toma a decisão, é assim que eu tento ilustrar. É como se o seu coração abrisse, envolvesse a mulher que você ama e pronto. Aí acabou ali. Eu sei que alguns talvez discordem. Isso é normal, né? E como aqui... Isso aqui não é uma live. Para eu tentar esclarecer o meu ponto, a minha perspectiva. Lembra das palavrinhas que eu tenho falado aqui? É a minha perspectiva. E como eu disse, o meu objetivo aqui é... Eu estou trazendo as minhas experiências que estão acontecendo comigo. O que eu estou sentindo no meu coração. Então, eu estou transmitindo para vocês. Para você que está namorando. E para você que já acabou de se casar. Já faz até um bom tempo, né? É muito importante. Porque o recém-casado... Eles têm que se compreender o máximo que puder. É justamente para que esse casamento seja realmente comedido. Na hora de colocar as alianças. Eu prometo, né? Amar-la, respeitar-la durante toda a minha vida. Ou seja, até que a morte os separe. Ok? Qualquer dúvida você põe embaixo. Eu não sou psicólogo. Não sou nada. Mas... Tenho uma experiência de 31 anos casado. Meu primeiro amor. Não sei se será o último. Mas... Meu primeiro amor. Dorme no Senhor agora. E eu... Prossigo... A minha vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto